Olá, está começando mais uma edição do programa Trajetória e hoje nós vamos conversar, ouvir, conhecer um pouquinho da história do professor Antônio Roque Deschen. Casado com a também pesquisadora Sônia Deschen, o professor Roque é graduado em Agronomia, mestre, doutor e livre docente aqui pela Exalc, sempre pesquisando na área de nutrição de plantas, professor titular da Universidade de São Paulo, pesquisador do Departamento de Ciências do Solo aqui da escola desde 1980. Além disso, já foi diretor da escola, vice-diretor administrativo da Universidade de São Paulo, presidiu a AgriSUS, a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, Casa FEAUC, atuou como consultor de diversas publicações científicas, entre tantas outras atividades de um vasto e diversificado currículo. Professor Roque, eu precisei resumir um pouquinho do currículo látice do senhor, senão só o currículo ia preencher o programa todo. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo ao Trajetória. Muito obrigado, é uma satisfação enorme estar com vocês mais uma vez com a ACOM, Assessoria de Comunicações da Exalc, que tem realizado um excelente trabalho efetuando magníficos registros. Eu colocaria mais um adendo em tudo o que você falou, que é o que muito me honra e que me dá muita satisfação, que desde 1980, quando eu vim para a Exalc, eu atuo na área de nutrição mineral de plantas, adicionando a disciplina obrigatória, nutrição mineral de plantas e é uma disciplina lecionada aos 200 alunos do curso de agronomia, mas aqueles da floresta e de outros cursos da Exalc, para os quais ela é optativa. Mas eu tenho a satisfação de dizer que este ano eu estou lecionando para a trigésima sexta turma de 200 alunos, ou seja, completando um total de pelo menos 7.200 profissionais aqui desta casa. E esta casa até agora formou 11.500 profissionais, ou seja, já vou ter lecionado para mais de 70% dos egressos da Exalc. Isso é uma satisfação enorme. Como e quando o senhor descobriu essa vocação pelas ciências agrárias, pela agronomia? Quando é que veio essa vontade de estudar agronomia? Bom, a origem, talvez, não com certeza, de um foco com agronomia é muito simples. Eu nasci num sítio, todos os meus familiares eram sitiantes, trabalhavam no labor da terra, então a terra para mim não era nenhuma novidade. E depois, quando nós nos mudamos para Piracicaba, mudamos para Piracicaba exatamente para que possibilitasse para que eu e meus irmãos pudéssemos estudar. E a partir daí, o marco, referência para estudar alguma coisa ligada à terra, ligada à agronomia, seria cursar a Exalc. Então foi nesse sentido aí que eu fiz essa opção e foi uma opção acertada. Acredito que fiz com muito prazer, me dedico muito a ela e tenho a satisfação enorme de ter percorrido dentro da universidade praticamente todos os seus degraus e participado no cenário do que pude observar nesse tempo de um agronegócio em evolução. Pensando que nos anos 70 o agronegócio era um início, era um começo e era um futuro que, olha, pode ser o Brasil, é o Brasil do futuro, a agricultura é o futuro do Brasil, mas a gente pensava apenas no futuro. E hoje esse futuro, não digo que chegou, nós estamos num estágio bastante avançado do sistema produtivo, das tecnologias, mas temos um campo enorme pela frente. Nós temos ainda um cenário fantástico de evolução do agronegócio, no cenário da qualidade da produção, no cenário das tecnologias novas, um campo enorme para as unidades de ensino que nós temos que preparar de forma adequada e preparada para a situação do momento, os nossos egressos. E o cenário futuro vai ser um cenário de alta competitividade. E o Brasil tem essa característica de uma competitividade grande e a Exalc em si, ela se preparou para isso há muito tempo. Então, os nossos convênios internacionais com o Ohio, com o Purdue, com a Europa, principalmente com o Vahening, já nos leva a estarmos ligados com entidades, com escolas que são pioneiras, que são de alta tecnologia e que nos permite, tanto os docentes, fazerem um intercâmbio de ideias, de troca de ideias e de tecnologias, mas também colocar o nosso aluno. O nosso aluno participando desse sistema, ele vai estar preparado, formado, para atender uma demanda de altas tecnologias de cenários futuros que nós teremos pela frente. Mas o senhor chegou a pensar em alguma outra carreira antes disso ou não? Passou, sonhou com alguma outra atividade? Nunca me ocorreu fazer outra coisa que não fosse essa. Nenhuma vez, não pensei. E também, em nenhum momento, tive qualquer arrependimento de ter abraçado a carreira que abracei. Agora, e por que, professor, esse interesse mais específico com a questão de nutrição de plantas? Isso surgiu no decorrer do curso? Isso veio depois? Como é que apareceu esse tema, essa área na vida do senhor, na carreira do senhor? Isso foi consequência e decorrência já no primeiro ano de Exalc. Um dos meus colegas, o Antiqueira, numa conversa, falou, olha, tem uma bolsa disponível no departamento, na área de nutrição de plantas, você se interessa? E, obviamente, me interessava. E comecei, então, no meu primeiro ano de curso, a fazer o estágio no departamento, antigamente era o departamento de Química, nutrição pertencia ao departamento de Química, e comecei a estagiar. E, a partir daí, com uma bolsa do CNPq, fiz todo o curso, depois fiz o mestrado, doutorado com as bolsas do CNPq, sempre nessa área. E daí fui depois, inclusive, trabalhar no Instituto Agronômico, quando eu me formei, trabalhei no Instituto Agronômico de 1974 a 1980, também na área de fertilidade dos solos e nutrição de plantas. E, depois, com o falecimento de um colega de departamento, Gilberto Diniz Oliveira, muito jovem, faleceu com 30 anos, na área de nutrição de plantas, eu fui convidado para prestar o concurso e fui contratado na ISAUC em 1980. E a carreira acadêmica, a carreira de pesquisador, já permeava os sonhos, os objetivos do senhor, ou, inicialmente, o senhor pensava em atuar como engenheiro agronômico, vamos dizer assim, no mercado, não na área acadêmica? Como a minha primeira atividade profissional foi no agronômico, era uma atividade de pesquisa, então, ali, o mestrado e o doutorado eram necessários e tinham que ser feitos e eu já os tinha. Daí, quando eu vim para a ISAUC, daí você ingressa numa nova carreira, uma carreira docente em que você tem os outros cenários, quando passei a fazer, daí, a livre docência, depois, o concurso para titular, então, foi um degrau, mas tudo consequências sem muita programação de que, olha, o meu objetivo é este, foram coisas que foram ocorrendo de forma natural e você vai se ajustando às demandas daquilo que você está fazendo. Agora, mais recentemente, o senhor acabou tendo uma experiência muito grande também na área administrativa. O senhor foi diretor da ISAUC e foi vice-reitor administrativo da Universidade de São Paulo. De que forma isso afetou a carreira do pesquisador e que contribuição trouxe essa nova experiência na área administrativa para a formação do senhor e para a carreira do senhor? Eu sempre tive, também, ali, um foco na parte administrativa. Antes de ser diretor da escola, eu fui vice-diretor nos períodos de 96 a 2000. E, depois, tive a satisfação de ser diretor desta casa, de 2006 a 2007 a 2010. E, com isto, quando você está ali na atividade diretiva, você passa a ter um convívio muito grande com São Paulo, com o Conselho Universitário, com os demais diretores, uma integração bastante ampla com a estrutura administrativa da universidade. E tive, depois, a honra de ser convidado pelo professor Grandino, que era o reitor, para ocupar uma das vice-reitorias da universidade, a Vice-Reitoria Executiva de Administração, que é um cargo de alta responsabilidade, de alto reconhecimento dentro da universidade, e que me ensinou muito, porque você passa a ter uma interação, não apenas com uma das unidades, que seria a minha unidade, a ISAUC, mas você passa a ter uma integração com todas as unidades de ensino, com todos os institutos de pesquisas, com todas as unidades centrais da Universidade de São Paulo, todas elas fluem para a vice-reitoria administrativa e, depois, para a reitoria. Então, foi um período de aprendizado bastante grande, interessante, e você passa a ter uma visão global da universidade, não apenas aquela visão local da sua unidade. Agora, o senhor também acabou passando pela diretoria da Agrisus e da FEALC. Conta um pouquinho dessas experiências para a gente. Durante a minha permanência aqui na ISAUC, eu fui convidado para participar da FEALC, que é uma instituição à parte, mas que tem a característica de gerenciar os projetos e pesquisas devidamente aprovados e direcionados pela ISAUC. Então, tive uma experiência administrativa bastante grande nesse sentido. Nesse período, no ano 2000, nós tivemos um fator que foi o falecimento do doutor Alexandre Von Pritzelwitz, em Londrina. E o doutor Alexandre, ele foi um ex-aluno da ISAUC, formado em 1948, mas ele era um benemérito, realmente, dessa unidade. E ele tinha um sistema de que, quando ele vendia gado na fazenda, ele destinava 10% das vendas para a ISAUC. Mas, para não colocar no bolo da ISAUC, que fica difícil de você ter uma gestão administrativa, ele colocava esses recursos na FEALC para serem destinados a bolsas para estudantes carentes. A FEALC não era quem selecionava um estudante, quem fazia esse processo de dizer, esse recebe, esse não. Quem fazia a indicação dos estudantes carentes era o serviço social da ISAUC. A FEALC simplesmente executava os pagamentos das bolsas destinadas pela ISAUC. E, além disso, ele fez o seu testamento, fez o testamento, e no testamento dele, constava que, por ocasião do falecimento dele, a fazenda passava a ser propriedade da FEALC como unidade gerencial. A FEALC faria gestão como proprietária, mas a parte técnica ficaria ao encargo do departamento de zootecnia, já que é uma fazenda voltada a aspectos zootécnicos. E ele faleceu exatamente num período em que eu era diretor-presidente da FEALC. Com isto, nós passamos a ter a gestão da fazenda Figueira, e isso foi um fator bastante importante nesse cenário de uma mudança até de patamar da FEALC, com inserção na comunidade, com a gestão da fazenda Figueira. Após isso, o doutor Fernando Penteado Cardoso, que foi o fundador da Maná, ele começou a me contactar e começamos a trocar ideia em que ele também queria deixar uma contribuição para a escola na qual ele tinha se formado e na qual ele tinha recebido os conhecimentos. Discutimos muito, levamos praticamente um ano discutindo e até o dia que ele disse, olha, eu quero deixar uma contribuição, eu quero deixar um destino de parte de meus recursos para uma fundação voltada para a agricultura sustentável. Então nós pensamos muito, então foi feita, foi elaborado todo um estatuto da Fundação AgriSus. Isso levamos mais de um ano elaborando esse conjunto de referências de como funcionaria a Fundação AgriSus. E chegamos ao entendimento de que a Fundação AgriSus poderia existir, mas não ter todo o aspecto burocrático. Então ela poderia participar das análises de projetos, aprovar os projetos, fazer os destinos de recursos, mas a gestão dos recursos e toda a parte burocrática poderia ser feita, por exemplo, através de um convênio com a FEALC. Então nós fizemos um convênio, foi constituída a Fundação AgriSus, que em seu princípio tinha como presidente o doutor Fernando Penteado Cardoso, o Fernando Penteado Filho, e eu também fui convidado para fazer parte da diretoria. E a família toda, a dona Madalena e os filhos, como o conselho curador da Fundação AgriSus. Mas, então, isso era a parte da decisão da Fundação AgriSus, mas a parte operacional, a partir do momento, ela analisava os projetos, os projetos aprovados, olha, foi aprovado um projeto de tal valor, esse valor era passado para a FEALC, e a FEALC, com toda a sua capacidade gerencial e administrativa, fazia a gestão dos recursos e do projeto. E assim continuou, mas o doutor Fernando tinha também, ele é muito pragmático, ele disse, olha, eu quero estar participando, minha família quer participar durante um período desse processo, para a gente ter a ideia exata da consolidação da Fundação AgriSus. Após isso, passamos tudo para a FEALC. Então, foi definido o tempo, então, depois de dez anos, quando tiver completado dez anos, quando tiver uma renovação do conselho, saem quatro da minha família, entram quatro no conselho da FEALC, na segunda renovação, saem os outros da minha família, fica o conselho da FEALC, depois sai a diretoria da AgriSus e entra a diretoria da FEALC. Assim foi feito. Hoje, o doutor Fernando Penteado Cadoso é o diretor, o presidente honorário da Fundação, mas toda a gestão e a administração, ela é feita pela Fundação AgriSus. E contamos hoje com o secretário executivo, que é o doutor Ondino Cliente Bataglia, que foi ex-diretor do Instituto Agronômico de Campinas, profissional de altíssima qualidade no análise e gestão dos projetos. E a Fundação AgriSus hoje está consolidada, completou 15 anos no dia 24, e acredito que tem dado um bom retorno para a sociedade de pesquisas, principalmente focada aí no plantio direto, na conservação do solo, na conservação do ambiente. Agora, voltando mais uma vez à figura do Roque Pesquisador, da vasta carta de atividades nas quais o senhor está envolvido. Qual é a principal ou as principais linhas de pesquisa nas quais o senhor está envolvido hoje, aqui, através do departamento? O meu envolvimento foi muito grande durante um período com os meus orientados de mestrado e doutorado, sempre na área de nutrição mineral de plantas. E na área de nutrição mineral de plantas, você tem os mais variados segmentos. Às vezes você tem um problema específico de um nutriente para uma determinada cultura, mas a característica, o foco é sempre vocês lembrar que quando se fala de nutrição, é como para nós. Você tem que ter uma nutrição adequada, balanceada, equilibrada, e é isso então que o departamento de ciência do solo, hoje, através da área de nutrição, procura colocar como responsabilidade e como foco para os nossos alunos. Da necessidade do balanço, do equilíbrio nutricional, e da produtividade. Então, você tem que trabalhar obtendo a melhor produtividade e a melhor qualidade daquela produção. E você vem conosco agora, junto com o professor Roque, até o departamento de ciências do solo para conhecer um pouquinho mais a fundo essa pesquisa na qual o professor Roque está envolvido. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bom, Joia? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor, eu gostaria que você explicasse no que o laboratório contribuiu para a sua pesquisa, para a Exalc e também para a cidade de Piracicaba. Olha, eu poderia dizer, além de um bom dia a todos, de que o departamento de ciência do solo e seus laboratórios, e nós estamos nesse momento falando especificamente do Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas, tem uma contribuição enorme para a pesquisa, para a ciência e para o desenvolvimento da agricultura brasileira. No caso específico, o departamento de solos é pioneiro na área de solos, de estudos de solos no Brasil, na classificação de solos, morfologia, física de solo, bioquímica de solos, microbiologia de solos. E dentro disso, nós temos que trabalhar a planta. e é aí que entra a parte da nutrição mineral de plantas. Ou seja, como uma planta se desenvolve no solo e como nós avaliamos este potencial de fertilidade dos solos, através de suas análises e das características da planta naquilo que se refere aos seus aspectos nutricionais. Isto é estudado há muito tempo em termos de solos no Brasil e na Exalc, desde o seu início, desde 1901. Mas a disciplina específica da nutrição mineral de plantas teve um enfoque maior nos anos 50 com nutrição, com fisiologia, com bioquímica, com fertilidade, quer dizer, uma integração. Nós nunca podemos olhar de forma isolada um tópico da planta, mas sim um conjunto. Quando nós temos uma produção agrícola, ela é resultado da somatória dos fatores, todos eles, da produção, desde a semente, desde a genética, do manejo do solo, até a colheita e a conservação da produção agrícola. Então, para a gente poder modificar uma planta ou alguma coisa, nós temos que interferir no solo, certo? Quando nós colocamos uma planta, as plantas têm diferentes exigências nutricionais. Quando nós falamos de uma planta de alface, ela tem uma demanda nutricional e exigências em determinados nutrientes um pouquinho maior do que os outros. Mas os nutrientes são os mesmos para todas as plantas. Então, a demanda de nutrientes por uma planta de alface são os mesmos nutrientes que uma planta de café, que uma planta de cítrus também exige. Então, são os mesmos elementos, mas em quantidades diferentes, já que uma planta de alface tem aí uma quantidade muito pequena de material vegetal e uma planta perene, como é o caso do cítrus, como é o caso do café. Você tem uma planta com duração de 10, 15, 20 anos. Então, você tem que trabalhar o solo na condição de estar sempre fornecendo todos os elementos nas quantidades balanceadas em que eles são requeridos pelas plantas. Nós temos nas plantas os macronutrientes. O que é que são os macronutrientes? Os macronutrientes são aqueles que são demandados em quantidades maiores, nas plantas. Nós os expressamos em gramas por quilo de material vegetal seco. E temos os micronutrientes, que são aqueles em que a demanda da planta é pequena. Então, são aqueles, por exemplo, em que há demanda em quantidades de miligramas por quilo de material vegetal seco, mas de igual importância. Então, se é um nutriente, é um elemento que todas as plantas demandam em maior ou menor quantidade, mas são necessários para o desenvolvimento dos vegetais, sejam eles de pequeno porte, de grande porte. Todos os nutrientes são igualmente importantes, por isso que eles são chamados de elementos essenciais às plantas. Professor, num solo não saudável, ele vai gerar uma planta não saudável, um vegetal não saudável. Qual o perigo do ser humano estar ingerindo esses alimentos? Eu não diria um solo saudável ou um solo não saudável. O que nós temos? Nós temos solos com diferentes características de fertilidade, com características físicas, diferentes estruturações físicas. E quando você vai colocar uma planta, ela tem que ter uma integração do sistema solo, planta e atmosfera. E quando nós falamos em solo, nós temos que ter um solo com características físicas e químicas adequadas para o desenvolvimento das plantas, mas temos que ter água e temos que ter luz, temos que ter sol. E essa é uma característica em que o Brasil é privilegiado, privilegiado em sua área de extensão, de área agricultável, mas nós temos solos com boas características físicas e as características químicas são consertáveis. As características químicas são passíveis de você colocar os elementos, colocar os nutrientes que a planta demanda. Não é fácil você fazer uma alteração na parte física do solo. Você pode alterar com uma adição de matéria orgânica, com a agregação de restos de culturas e com isso ao longo do tempo mudar um pouquinho a característica física do solo, mas a química não. A química é com a adição dos nutrientes e a hora que você faz a adição de nutrientes, as plantas vão absorver os nutrientes que estejam disponíveis na solução do solo. Portanto, é importante que esse manejo seja adequado. E é isso que existe, então, no manejo da adubação. Quando é que você faz? Por que se aplica o nitrogênio na superfície? Por que o nitrogênio tem uma mobilidade? Por que você parcela a aplicação de nitrogênio? Porque a hora que você coloca o nitrogênio ele vai se movimentar para o sistema radicular e quando a planta é pequena, se é uma cultura de milho, por exemplo, você vai colocar um pouco no plantio, mas a hora que ela tiver uma demanda, que ela está se desenvolvendo, que vai ter a formação das espigas, você tem que voltar a colocar o nitrogênio. Se você tivesse colocado todo no plantio, aquele nitrogênio já teria ido embora, porque ele tem uma mobilidade grande no horizonte do solo. Então, você fraciona. Mas o fósforo não tem essa mobilidade. Então, a hora que você faz um plantio, você coloca todo o fósforo. Por que? Ele vai estar ali próximo do sistema radicular, porque ele tem baixa mobilidade e vai permanecer ali. Ele não vai ser lavado como é no caso do nitrogênio, que tem uma litiviação, que tem uma movimentação no perfil. Então, todo esse manejo dos nutrientes, a correção da fertilidade ao longo do tempo, o preparo adequado do solo e o que nós chamamos de preparo adequado? É o preparo estrutural do solo, mas primeiro de tudo que nós começamos é com uma análise química do solo e saber, por exemplo, se aquele solo tem uma acidez. Se aquele solo tem uma acidez, você tem que fazer uma correção com uma calagem. Fazer uma calagem com um calcário dolomítico, um calcário que tem cálcio e tem magnésio. Então, você já está colocando, fazendo a correção do pH, mas você está colocando dois nutrientes que a planta demanda em grande quantidade. Então, estão ali já o nutriente cálcio, o nutriente magnésio. Depois, você vai fazer uma adubação NPK. Nessa adubação NPK, você está colocando outros três macronutrientes. E esses três macronutrientes, com certeza, vão estar levando uma fonte de enxofre. Então, NPK, cálcio, magnésio e enxofre. Os macronutrientes minerais estarão aí já colocados. Daí, começa a sua atenção para com os micronutrientes, que são exigidos em quantidade menores pelas plantas, mas que têm que estar presentes. Então, você tem que colocar todos os micronutrientes também em quantidades balanceadas. E isso você vai saber. Se eles existem no solo ou não, através de um acompanhamento, da análise do solo anterior ao plantio. Depois, uma análise da planta durante o desenvolvimento da planta, para avaliar o seu estado nutricional. E, com isso, você vai formando um banco de dados. Além dos tratamentos fitossanitários que são necessários, você vai tendo um banco de dados do desenvolvimento da cultura. Diferenciado para uma cultura anual, para culturas perenes, que você tem que ter uma outra projeção de correção do solo e de adubação também. Professor, então, no caso, o senhor não aconselharia, por exemplo, eu quero criar uma horta e só com adubação. O senhor não aconselharia estar fazendo isso? Depende de como é que você chama só com adubação. Uma horta, a característica normalmente são os solos orgânicos, mas esses solos orgânicos, ele tem um potencial de fertilidade. Mas, por exemplo, um exemplo muito clássico, quando você tem uma matéria orgânica para a horta ou uma outra cultura que você vai colocar no solo orgânico, a matéria orgânica tem uma capacidade muito grande de complexar, por exemplo, o cobre da solução do solo. Então, todo o cobre que estiver lá vai ser complexado pela matéria orgânica. E a planta necessita do cobre, ela precisa, o cobre é um micronutriente e é essencial às plantas, ela precisa. Mas, como é que você faz o suprimento? Através das pulverizações, nos tratamentos fitossanitários que você utiliza o cobre, a planta não vai fazer diferencial se aquele cobre é para um tratamento fitossanitário, ela pode absorver e utilizar o cobre como nutriente. Então, nutrição de plantas é nutriente na solução do solo e o balanço nutricional adequado da planta. Professor Roque, muito obrigado por partilhar parte da história do senhor, porque o tempo é compacto por um currículo tão vasto, uma experiência tão grande, mas muito obrigado para receber a equipe do Trajetória e para partilhar um pouco dessa história de vida, essa história profissional com a gente. A satisfação enorme é minha, estou sempre inteiro a dispor e é muito importante que a gente faça os registros da história da gente, mas da história também da unidade. Agradecemos também a equipe aqui da Prefeitura do Campus Luiz de Queiroz, que nos cedeu esse espaço para a gravação do programa, a você que nos acompanhou, lembrando que a TV USP tem também diversos outros títulos, outros programas e é sempre bom contar com a sua contribuição, com a sua parceria. Consulte nossos perfis nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter e também no Snapchat. Mande suas dúvidas, críticas, comentários e sugestões. Nós voltamos no próximo Trajetória. Um abraço, obrigado e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.